Olá pessoal! Nesta segunda-feira, 16 de janeiro, os administradores das redes sociais da cantora Aline Whirley compartilharam um vídeo super emocionante da família se despedindo da cantora antes do confinamento no BBB 23. Após a vinheta, vamos comentar! Inscrevam-se no canal, ativem o sininho para receberem todas as notificações, deixem o like que assim o YouTube entende e oferece para mais pessoas o vídeo. A sister recebeu carinho de sua família, fez as malas, saiu para comprar acessórios e cedeu as lágrimas com a despedida. Em um vídeo publicado no Instagram de Aline, mostrou que logo pela manhã, a sister ganhou um café da manhã preparado pelo marido, o ator Igor Hickley. Os dois ainda apareceram abraçados na filmagem. E o marido a encorajou dizendo, Jesus cuida! Vai ser tão legal, vai ser divertido, vai ser incrível! Eu vou estar com você o tempo inteiro, aconteça o que acontecer, eu vou estar aqui! E o ator continuou se declarando, Eu amo muito essa mulher, pelo amor de Deus, eu não sei como eu vou viver sem ela. Estou fingindo naturalidade, mas já dei uma choradinha lá fora. Logo depois mostrou a cantora arrumando as suas coisas e ela se despediu dizendo, Fiquem bem, tá? Eu te amo, eu já volto. E acrescentou um pedido, para que puxassem mutirão quando ela fosse para o paredão. Logo volto com mais notícias do BBB 23. Comentei! E agora? Espero que vocês comentem bastante, deixem um like, inscrevam-se no canal, ativem o sininho e até um próximo vídeo. Um carinho da Jana e tchau!